Atenção, um, dois, três, valendo! 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 Combina aí! Atenção, um, dois, três, valendo! Atenção, um, dois, três, valendo! Atenção, um, dois, três, valendo! Vamos fazer quatro lajotinhas aqui. Quatro lajotas. É isso não. Isso que é. O balanço é o balanço. Olha o balanço. É isso não. O balanço é o balanço. Ainda a certeza. Pais. Quero ser uma espécie. Quero ser um frio. Quero ser que eu sou. Taxu! 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 fixei! Out irrational leva Pula, pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Gente, senta, por favor, os demais querem ver também. Pula, pula! Senta, por favor, gente. Vamos dividir os pães, 10 pães pra cada quinta.